Vamos conversar hoje sobre o desenvolvimento do sistema respiratório. Eu sou o professor Jerry Borges, do Departamento de Ciências da Saúde da Universidade Federal de Lavras. Inicialmente é importante nós falarmos um pouco sobre o intestino faríngeo, algo que vocês já conhecem quando conversamos sobre a formação do sistema digestório, não é isso? Aqui nós temos uma visão do intestino faríngeo em um embrião de quatro semanas. Onde está indicado em pilares, nós temos os arcos, ou seja, uma região formada por cartilagem. E essa região maior, indicada por números, são as bolsas faríngeas, que vão fazer a iminência no lado externo do embrião. Podemos ver que da região cefálica em direção caudal, nós temos uma, duas, três, quatro pares de bolsas faríngeas. Entre essas bolsas, externamente, nós vamos ter o suco faríngeo. Entre a primeira e a segunda bolsa, o primeiro suco. Entre a segunda e a terceira, o segundo. E assim sucessivamente. A partir de um corte desse embrião, nós vamos ver que internamente, além de estruturas que já foram descritas anteriormente, o céfalo em formação, a área cardíaca aqui, nós vamos ter o intestino faríngeo. Esse intestino faríngeo vai ter uma abertura anterior, que é chamada estomodeu. Essa abertura anterior, ela vem da ruptura da membrana bucofaringe, que anteriormente nós conhecíamos como a capra pré-oral ou pré-cordal. Internamente, entre as diferentes bolsas, nós temos as aberturas, as fendas. Então, entre a primeira e a segunda bolsa, a primeira fenda. Entre a segunda e a terceira, a segunda fenda. Entre a terceira e a quarta, a terceira fenda. Após a quarta bolsa, a quarta fenda. Vamos agora observar essa estrutura a partir de um corte superior. Quando nós observamos essa estrutura a partir desse corte, nós podemos ver que esse corte horizontal nos permite entender as regiões das bolsas e os arcos. Reparem que aqui a primeira bolsa já está dividida em duas, para formar os processos maxilar e mandibular. Nós temos aqui as saliências ou tubérculos pares, distais da língua, a saliência mediana, a região chamada cópula ou eminência hipofaringe, que está presente aqui, do sulco laringotraqueal. Esse sulco laringotraqueal, no futuro, vai dar origem à abertura da laringe. A partir dessa região, que vai estar localizado o primórdio do sistema respiratório inferior. Ou seja, os órgãos respiratórios inferiores, laringe, traqueia, broncos e pulmões, começam a se formar a partir da quarta semana, a partir dessa fenda laringotraqueal. Vai se desenvolver em disposição caudal ao quarto de bolsas faríngeas, como vocês podem ver aqui. O endoderma do sulco laringotraqueal vai originar o epitélio e as glândulas da laringe, da traqueia, dos brônquios, assim como o epitélio pulmonar. Já o tecido conjuntivo, as cartilagens e a musculatura lisa dessas estruturas vão se desenvolver a partir do mesoderma esplâncnico que envolve o intestino anterior. No final da quarta semana, forma-se um divertículo entre o esôfago e a região do intestino faríngeo. Esse divertículo é denominado divertículo laringotraqueal. Ele é saculiforme e é denominado também de broto pulmonar. Vocês podem vê-lo aqui nessa figura A. À medida que esse divertículo que está localizado na porção caudal do intestino anterior se alonga, a sua extremidade distal vai se dilatando para formar o que a gente chama broto traqueal, que é uma forma globular. Esse divertículo respiratório vai se alongar e se separar da faringe primitiva, formando-se uma divisão que a gente chama de septo-traqueoesofágico. Essa divisão vai separar a porção cranial do intestino anterior e a sua parte ventral, tubularingotraqueal, que é o primórdio da laringe, traqueia, broncos e pulmões. Aqui nós podemos ver nas figuras D, E e F, que são todas aqui de cortes de embriões quatro, cinco semanas, que vai se formar uma prega, a prega tráqueoesofágica, que vai tecer e se unir. Essas duas pregas vão se fundir, separando então de um lado o tubularingotraqueal, aqui já separado, do esôfago no sistema digestório. Vamos conversar agora sobre o desenvolvimento da laringe. Para isso, eu tenho quatro figuras que representam o desenvolvimento dessa região em um embrião com quatro, cinco, seis semanas e em um feto com dez semanas. O telho de revestimento da laringe vai se desenvolver a partir do endoderma do tubularingotraqueal. As cartilagens da laringe, por sua vez, vão se desenvolver a partir das cartilagens presentes no quarto, quinto e sexto pares de arcos faríngeos. O mesênquima dessa região vai proliferar e vai produzir uma série de tumefações denominadas tumefações, ou saliências aritenoides, conforme vocês podem ver aqui. As saliências ficam nas proximidades do sulcolaringotraqueal. Esse epitélio vai proliferar rapidamente e vai resultar numa oclusão temporária da luz da laringe, dessa abertura que vocês estão vendo aqui. Entretanto, a partir da décima semana, essa região vai ser novamente recanalizada. Os ventrículos laringes vão se formar durante esse processo de recanalização. Essas regiões são delimitadas pelas pregas da camada mucosa, que vão se tornar no futuro as pregas ou as antigas cordas vocais, as pregas vestibulares. A epiglote, por sua vez, vai se desenvolver a partir da porção caudal da eminência hipofaringia, ou chamada cópula. Então, aqui no embrião com seis semanas, ela já está em franco processo de desenvolvimento e já pode ser vista bastante diferenciada no embrião com dez semanas. Essa proeminência vai ser produzida por proliferação do mesenquima da extremidade ventral do terceiro e quarto arco faríngeos. A porção anterior ou rostral dessa eminência vai formar a parte faríngea ou terço posterior da língua, conforme já descrevi para vocês na aula de sistema digestório. A musculatura laríngea vai se desenvolver a partir do mesoderma proveniente do quarto, quinto e sexto par de arco faríngeos, que vão estar enervados pelo nervo vago, ou seja, décimo nervo craniano. O crescimento da laringe e dessa epiglote é bastante rápido, durante os três primeiros anos após o nascimento. Nessa época, a epiglote já vai ter alcançado a sua forma adulta. Essas estruturas, então, vão descer gradualmente durante a infância. Então, elas começam em uma posição mais alta e vão descendo para a sua posição definitiva posteriormente. Vamos conversar agora sobre o desenvolvimento da traqueia. Para isso, eu tenho um desenho que representa a estrutura dessa região em um embrião com quatro semanas e em fetos com dez e onze semanas de desenvolvimento. O endoderma que reveste o pularingo traqueal vai se diferenciar no epitélio e nas glândulas da traqueia. E também, posteriormente, vai formar o epitélio pulmonar. Já o mesoderma, aqui localizado externamente, vai dar origem à cartilagem, ao tecido conjuntivo e aos músculos lisos presentes na região da traqueia. Com dez semanas, podemos ver que já se iniciou o processo de diferenciação. O pulo está mais amplo, apresentando uma luz maior. Já com onze semanas, ou seja, na semana seguinte, nós já temos a presença de músculo, a cartilagem e o epitélio com as glândulas já podem ser observados. Essa figura aqui ao lado representa uma imagem de microscopia ótica dessa região. Vamos passar agora a examinar o desenvolvimento da árvore brônquica e dos pulmões. Para isso, eu tenho essas ilustrações sobre o desenvolvimento dessa região em direção ao mesoderma esplânquico adjacente às paredes dos canais pericardio-peritoniais, ou as cavidades pleurais primitivas. Esse desenvolvimento é mostrado conjuntamente com o desenvolvimento da pleura em embriões com cinco e seis semanas. O broto respiratório se desenvolveu a partir da extremidade caudal do divertículo respiratório, após a quarta semana. Logo vai se dividir em duas tumefações, os chamados brotos brônquicos primitivos, que podem ser vistos aqui do lado esquerdo. Esses brotos logo vão se desenvolver em brotos brônquicos secundários, que vão crescer lateralmente nos canais pericardio-peritoniais, conforme pode ser visto aqui na figura do lado direito. O desenvolvimento da árvore brônquica e dos pulmões pode ser acompanhado nessa figura, que descreve o processo em embriões com 28, 35, 42 e 56 dias. No início da quinta semana, a conexão de cada broto brônquico com a traqueia vai crescer, para formar o primórdio do brônquio principal, que pode ser visto aqui nesse embrião com 28 dias. O brônquio principal direito embrionário vai ser ligeiramente maior do que o esquerdo, vai estar orientado mais verticalmente. O brônquio principal vai se dividir nos brônquios secundários, visíveis aqui aos 28 e aos 35 dias. Do lado direito, o brônquio secundário superior vai suprir o lóbulo superior, enquanto o brônquio secundário inferior, observado aqui, ele vai ser subdividido em dois, um para o lóbulo médio do pulmão direito e o outro para o lóbulo inferior. Do lado esquerdo, os dois brônquios secundários vão suprir os lobos pulmonares superior e inferior. Cada brônquio secundário vai sofrer ramificações sucessivas, que podem ser vistas aqui aos 42 dias e aos 56 dias de desenvolvimento. Os brônquios segmentares, 10 no pulmão direito e 8 ou 9 no esquerdo, vão começar a se formar em torno da sétima semana. À medida que isso for ocorrendo, o mesênquima circundante também vai crescer e ocupar essa região. Cada brônquio segmentar vai ser o primórdio dos segmentos brônquio pulmonares. Na 24ª semana, nós teremos 17 gerações de ramos formados. Os brônquios respiratórios vão estar presentes. 7 gerações adicionais de vias aéreas vão se formar após o nascimento, entretanto. Portanto, não é um processo que está localizado e restrito apenas ao período embrionário e fetal. Durante esse processo, as placas cartilaginosas também vão se desenvolver a partir do mesoderma esplânclico. A musculatura lisa e o tecido conjuntivo adjacente vão se desenvolver, trazendo consigo os capilares pulmonares, a partir também desse mesoderma. À medida que os pulmões vão se desenvolvendo, eles vão adquirir uma cobertura. A pleura visceral vai vir do mesoderma esplânclico. Com a expansão, os pulmões e as cavidades pleurais vão crescer gradualmente, para ocupar o espaço onde antes estava o mesênclico. E vão ficar bem próximos do coração. Na parede torácica do corpo vai se formar uma nova pleura, chamada pleura parietal, que vai ser derivada, conforme vocês sabem, do mesoderma somático presente na área. O processo de maturação dos pulmões é dividido em quatro períodos. O pseudoglandular, que vai da sexta à décima sexta semana de desenvolvimento. O período canicular, que vai da décima sexta à vigésima sexta semana. O período sacular, ou de saco terminal, que ocorre da vigésima sexta até o nascimento. E o período alveolar, que vai da trigésima segunda semana de desenvolvimento, até os oito anos de idade. Podemos ver que, no período denominado pseudoglandular, o pulmão vai se parecer histologicamente um pouco com uma glândula exócrina. Em torno da décima sexta semana, ou seja, no final do período pseudoglandular, todos os principais elementos do pulmão já vão estar formados, exceto aqueles envolvidos nas trocas gasosas. Importante lembrar que, durante essa fase inicial do desenvolvimento, as trocas gasosas acontecem via velocidades coriônicas lá na estrutura placentária. Então, nesse momento, a respiração não é possível. E os fetos que nascerem durante esse período vão ser incapazes de sobreviver. O período canicular, que vai começar na décima sexta semana e vai até a vigésima sexta, ele vai se sobrepor ao final do período pseudoglandular, porque, nesse momento, os segmentos craniais dos pulmões vão amadurecer mais rapidamente que os segmentos caudais. Durante o período canicular, a luz dos brônquios e dos bronquilos terminais vão se tornar maiores e o tecido pulmonar vai se tornar altamente vascularizado. Durante a vigésima quarta semana, cada bronquilo terminal vai ter dois ou mais bronquilos respiratórios e cada um vai se dividir de três a seis passagens tubulares, os chamados ductos alveolares. A respiração é possível no final do período canicular, porque, nesse momento, alguns sacos terminais, ou seja, os alvéolos primitivos, vão ter paredes delgadas e vão estar ricamente vascularizados. Entretanto, é importante se lembrar que fetos nascidos entre a vigésima até a vigésima sexta semana vão necessitar de cuidados intensivos, pois é bastante comum sofrimento respiratório ou angústia respiratória devido à deficiência de surfactante pulmonar. No período de saco terminal ou período sacular terminal, que vai da vigésima sexta semana de desenvolvimento até o nascimento, vão se desenvolver os sacos terminais nas extremidades do sistema respiratório. Nesse momento, as células epiteliais vão se tornar muito delgadas, os capilares vão começar a fazer protuberâncias no interior dos alvéolos. O contato próximo entre essas células epiteliais e endeteliais vai estabelecer a chamada barreira hemato-aérea, que vai permitir as trocas gasosas para a sobrevivência do feto que nascer de forma prematura. Na vigésima sexta semana, os sacos terminais vão estar revestidos com células endoteliais escamosas de origem endodêmica, as chamadas células alveolares tipo 1, ou pneumócitos 1. Através dessas células, é importante lembrar, ocorrem as trocas gasosas. Vocês sabem disso. A rede capilar vai proliferar rapidamente com mesenquima em torno dos alvéolos. Vai ter o desenvolvimento de capilares linfáticos também na região. Dispersas entre as células epiteliais escamosas, os pneumócitos 1, vão estar as células epiteliais arredondadas secretoras. As células alveolares tipo 2, ou pneumócitos 2, vão produzir e secretar o surfactante, que vai ser uma mistura complexa de fosfolipídios e vai servir para manter o alvéolo inflado. A maturação dessas células denominadas pneumócitos 2 e a produção de surfactante vai variar bastante entre fetos de diferentes idades gestacionais. A produção de surfactante vai aumentar nos estágios finais da gravidez, principalmente nas duas últimas semanas. Por isso é importante manter o bebê, desde que esteja saudável, o máximo de tempo possível no interior do útero materno. O surfactante vai reagir às forças de tensão superficial pulmonar, facilitando, conforme eu expliquei anteriormente, a expansão dos sacos terminais ou alvéolos e prevenindo a chamada atelectasia, ou seja, o colapso dos sacos terminais durante a expiração. A produção de surfactante começa efetivamente na vigésima semana, mas vai estar presente em pequenas quantidades em bebês prematuros. Apesar de estar presente nesses bebês, ela não vai alcançar níveis adequados até o final do período fetal. Portanto, a sobrevivência desses recém-nascidos prematuros é extremamente complexa e necessita para isso um investimento em um tratamento de UTI adequado. A sobrevivência desses recém-nascidos tem melhorado bastante ultimamente devido ao uso de corticoides anti-natais, ou seja, vão induzir a produção de surfactante. Além disso, é possível hoje ter uma terapia de deposição de surfactante para esses bebês. Aqui na região inferior direita da nossa figura, nós temos o aspecto do pulmão no período alveolar, que vai da 32ª até os 8 anos de idade. Cerca de 95% dos alvéolos vão se desenvolver após o nascimento. Antes disso, eles vão ser representados apenas com pequenas tuberâncias na parede dos sacos terminais, os futuros ductos alveolares. Após o nascimento, esses alvéolos vão se dilatar à medida que o pulmão vai se expandindo. Entretanto, é importante a gente lembrar que o maior crescimento dos pulmões vai resultar no aumento do número dos bronquíolos respiratórios e dos alvéolos primitivos, e não do tamanho dos próprios alvéolos. Os alvéolos vão estar desenvolvidos em grande parte até os 3 anos de idade. Entretanto, novos alvéolos podem ser somados até os 8 anos. Diferentemente dos alvéolos maduros, esses alvéolos imaturos têm potencial para formar alvéolos primitivos adicionais. Cerca de 150 milhões de alvéolos vão estar presentes nos pulmões de um bebê recém-nascido. Esse número é cerca da metade do observado em um adulto. Entretanto, nesses bebês, os alvéolos estão mais concentrados. Então, as radiografias demonstram a presença de pulmões mais densos. Três fatores vão ser importantes para o crescimento desses pulmões. O espaço toráxico, adequado para que o pulmão possa crescer. Os movimentos respiratórios fetais e um volume adequado de líquido amniótico presente durante o desenvolvimento do bebê. Nos movimentos respiratórios fetais, o feto vai aspirar o líquido amniótico. Isso vai fazer com que ele desenvolva os seus pulmões, criando um gradiente de pressão entre o pulmão e o líquido amniótico, onde ele está imerso. Esses movimentos respiratórios vão fazer com que os pulmões apresentem, durante o nascimento, metade do seu volume preenchido com líquido amniótico. Após o nascimento, o líquido presente nos pulmões vai ser removido através da boca e do nariz, pelas veias e artérias capilares pulmonares, e pelo sistema linfático presente na região dos pulmões. E pelo sistema linfático não vai ser removido com líquido amniótico. Não vai ser removido com líquido amniótico. E pelo sistema linfático não vai ser removido com líquido amniótico.